Fala galera, vamos lá pra mais um vídeo de hoje. Hoje, acabei de pegar aí, né, hoje, domingo, acabei de pegar 5 entregas, o iFood me pagou 4, não, 43 reais, 42 reais, se eu não me engano, vou deixar o print aí do lado, tá, mas, pô, 5 entregas, 43 reais, eles deveriam pagar pelo menos 10 reais por entrega, né, mas tranquilo galera, o importante é estar trabalhando, né, como eu falei no começo do ano, vamos fazer diferente esse ano aí, né, agradecer mais e reclamar menos, nossa, quanto buraco aqui, vai balançar um pouco aí o vídeo, mas é isso, tá, graças a Deus foi tranquilo a coleta e as entregas, então, pra mim, né, tranquilo fazer de carro, as compras de mercado do pessoal que é cliente, e galera, pessoal que é cliente, que estiver assistindo esse vídeo, né, eu quero fazer uma ressalva aqui, quando vocês pedirem, por gentileza, pessoal, se for, pior ainda, se for uma avenida, um condomínio movimentado, desçam e aguardem o entregador lá na portaria, porque é complicado, quando a gente chega na portaria e não tem ninguém lá, e aí tem que tocar a campainha, e às vezes a gente fica na frente de um condomínio que não pode parar, e aí pode tomar multa, então colaborem, pessoal, entendeu, pra que nosso trabalho seja mais ágil também, beleza? Então fica a dica aí, eu vou deixar o print aí da minha entrega de carro, né, então, geralmente, uma entrega de carro, quando cai um pedido pra carro, o pessoal tava me perguntando aqui, geralmente, pessoal, cai cinco, três pedidos, entendeu? Então, assim, é bem raro cai um ou dois pedidos, e sempre é mercado, sempre, tá? Eu nunca peguei fast food de carro, o pessoal tava perguntando aí se caía fast food pra entrega de carro, eu nunca peguei, mas, enfim, a minha entrega de hoje foi essa, por enquanto, eu só fiz essa, mas eu pretendo pegar mais hoje, e vou tentar gravar aí alguns vídeos pra vocês no decorrer do dia, beleza? Conforme eu for pegando as entregas aí, a gente vai conversando, vai se falando, tá? Pra gente ir dividindo aí esse conhecimento, né? Eu queria poder gravar a tela, mas tá meio complicado aqui gravar a tela agora, eu tô desenvolvendo aqui uma estratégia pra gravar a tela pra mostrar pra vocês o passo a passo na tela, né? Como que funciona levar cinco pedidos, né? E, enfim, várias outras dúvidas, beleza? Pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão ou elogio, pode deixar aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!